Fofo e oda da fofoca, me ajuda, é tanta coisa pra te contar que eu não sei nem por onde começar. Aliás, eu sei sim. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você que acompanha Já Contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nem lance, sabe que este é o quarto vídeo do dia. Eu já estive aqui três vezes te contando todos os detalhes do que tá rolando dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Pois é, só que tem uma história que repercutiu muito nas redes sociais hoje e algumas versões surgiram ainda mais fortes. No último vídeo eu falei sobre a fofoca que a Juliette descobriu e acha que foi o Gil que contou. No vídeo eu falo que o Caio contou pra Pocah, só que algumas pessoas disseram que não, que foi o Projota que contou pra Pocah na festa do McDonald's. Na verdade, essas duas versões são verdadeiras. Só que o Caio contou primeiro pra Pocah na prova da Juliette, logo depois que a Carla voltou do paredão falso. Então quem contou primeiro pra Pocah foi o Caio, porque ele ouviu isso no quarto do líder da Bocah, da Sarah e do Gil. O Projota ouviu isso? Sim, o Projota também soube dessa história e também falou pra Pocah. Só que falou pra ela depois, no último sábado na festa do McDonald's. Nessa conversa, o Projota disse que a Vitube que contou pra ele. Isso é verdade? É também. A Vitube ouviu essa conversa da boca da própria Juliette. A ordem tronológica dos fatos é Juliette briga com Lumena. Gil conversa com Juliette no quarto cordel. Juliette fala que sentou sim, né, de propósito, mas que isso tinha um objetivo. E ela contou esse objetivo também. Eu contei isso no vídeo que saiu mais cedo. Você entenda qual é a temática central, qual é a problemática desse assunto, tá? Aí a Juliette conversa com o Gil. Depois Juliette conta pessoalmente para a Vitube a conversa que teve com o Gil. Vitube conta para Projota. Projota conta para Pocah. Só que no dia seguinte o Caio também contou pra Pocah. porque ele ouviu de Sara e de Gilberto essa versão lá no quarto do líder. Ou seja, a Pocah ouviu essa história do Projota antes, do Caio depois. O Projota contou pra ela de novo na festa do McDonald's. E ela ouviu isso de novo e ele disse que a Vitube contou. A Vitube contou porque a própria Juliette contou pra ela. Entendeu? Resumindo, todo mundo já sabia. Menos a Juliette. Foi hoje também que uma conversa do Phil que repercutiu muito internet afora. Ele contou que recebeu um xaveco de um dos integrantes do One Direction. Como isso aconteceu? Bom, segundo o Phil que foi durante uma festa da banda que estava rolando aqui no Brasil. Ele foi convidado pra essa festa. Foi e lá foi xavecado por um dos integrantes. Ele não revelou nomes. Mas muitas pessoas estão apontando que se trata de Harry Styles. Bom, o Phil que chegou a dizer que ele, né, não cedeu ali as investidas porque ele não gosta de meninos, aquela coisa toda que não faz ali, né, o estilo dele. E ele disse que, na verdade, ele até queria gostar. Porque naquele momento ali, ele até queria gostar pra dar um beijo no rapaz. Mas aí ele disse que não, que não aconteceu nada. Ainda nessa conversa, ele falou sobre a sua relação com a banda Paramore. Que ele era muito fã e, inclusive, organizou pra que a banda se apresentasse no Brasil e tudo mais. E dessa forma, ele conseguiu se aproximar dos ídolos e hoje também são super próximos, são amigos. Babado, né? Bom, é esse tipo de bastidor que a gente gosta de ver no BBB21. Só que uma outra conversa também envolvendo o Phil que repercutiu muito. Mas dessa vez, pro lado do Gilberto. Bom, e isso foi durante a madrugada. Quem acompanha, eu já contei e sabe, que eu contei por aqui, sobre o Caio. Ele teve uma crise de ansiedade recentemente e foi amparado pela Viih Tube e também pela Juliette. No momento dessa história, quando isso tava acontecendo, quando o Caio tava desabafando com as meninas, ele tava falando que ele viveu momentos muito difíceis, momentos muito complicados na vida dele. Que já perdeu pai, já perdeu pessoas próximas e tudo mais. Só que nada se compara ao sentimento que ele tá tendo dentro do BBB, que são coisas diferentes, que ele não tá conseguindo lidar, que é muito difícil, que dói esse tipo de coisa. A Juliette tava, né, ali, tava consolando o Caio. E disse que ela entende ele, que ali também várias pessoas têm muitas dores, que ela também já perdeu pessoas próximas queridas, como a irmã. E que todo mundo ali tem uma dor e que tá por um propósito maior e tal. Tentando ali dar uma animada, dar uma consolada no Caio. Acontece que o Gil percebeu essa conversa, porque ele tava por ali, e entendeu que a Juliette, né, falou sobre ela no momento que o Caio tava desabafando. E ele não achou essa atitude muito legal. Ele não achou a atitude da Juliette falar sobre ela no momento em que o Caio estava desabafando os seus anseios. E foi exatamente isso que ele contou pro Fiuk durante a madrugada. Acontece que algumas pessoas repercutiram e passou a repercutir nas redes sociais, que o Gil teria dito que a Juliette usava a morte da irmã pra se promover. Só que o Gil não falou isso, tá? Essa não foi a frase do Gil. Na imagem ali, né, no vídeo, ele fala que achou inadequado a Juliette usar a experiência dela pra falar sobre ela no momento que o Caio tava desabafando sobre ele. Que no caso, a posição mais correta seria ela acolher o Caio, consolar ele sem falar sobre ela. Entendeu? Então foi mais ou menos isso. Algumas páginas grandes postaram, né, falando coisas que o Gil não falou, mas isso já é de praxe de páginas desse tipo aí, né? É uma página específica aí que já faz isso com uma certa frequência e depois apagou a publicação porque não aguentou. Daí, o perfil do Gilberto se pronunciou nas redes sociais pra falar sobre isso. Mais uma vez, temos que vir aqui explicar sobre o contexto. A fala do Gil foi sobre a Juliette trazer algo dela quando eles estavam conversando e acalmando o Caio. Em nenhum momento ele falou que ela usou isso pra se autopromover. Ele só falou porque ali era um momento do Caio. Eles ainda disseram sobre a tal da página. A única coisa que faz os fãs do Gil espumarem são as mentiras que vocês propagam por aí. Aqui continuaremos levando o programa com muito humor, porque apesar de vocês quererem transformar isso em uma guerra, o BBB é um programa de entretenimento e não um campo de batalha. No meio disso tudo, os internautas trouxeram outros vídeos do Gil. Vídeos em que a Juliette falava uma coisa num contexto e ele contaria em outro contexto. Então, outras coisas começaram a acontecer também. Mas esse vídeo específico da irmã da Juliette, esses são os fatos do que realmente aconteceu. Gil e Sarah também conversaram bastante hoje na academia sobre o jogo, cenários de jogo, se o Projeta for eliminado, se não for e esse tipo de coisa. E por lá, a Carla falou que uma grande decepção dela, que as suas duas grandes decepções, foram a Viih Tube e a Juliette. Ela também revelou que votaria tranquilamente em Juliette e Camila. O Gil deu uma recuada e disse que não votaria nelas, pelo menos não agora. Talvez nas próximas semanas. Nisso, a Sarah reatou ali um pouco o que disse, né? E falou, não, eu também, agora não. Não, mas nas próximas semanas. Então, ali, né, essa questão deles ali, essa ruptura deles com a Juliette, tá clara e evidente. E hoje à noite tem eliminação. O Projota, Poca e Thaís disputam a preferência do público. Mas você pode dormir tranquilo, pode ficar de bom. O Projota vai sim ser eliminado. E eu vou estar amanhã bem cedinho aqui pra te contar todos os detalhes da eliminação. E é claro, a repercussão dessa eliminação na madrugada, dentro e fora da casa do BBB21. Então você pode dormir, pode ficar tranquilo. E deixa pra mim que amanhã bem cedinho eu venho tomar café da manhã contigo pra te contar todas as novidades, tá? Porque você sabe que é só que eu não já contei que você tem a história explicada. A fofoca organizada é por aqui. Eu, Junogueira, junto todas as informações e te conto tintim por tintim em ordem cronológica. Chega de assistir vídeos picados e notícias soltas, tá? Deixa pra mim que eu te conto tudo isso e muito mais. Pra não perder nenhum lance, é muito fácil. É só se inscrever que não já contei. Clica no botão vermelho que tá aqui embaixo. Ative todas as notificações que daí pronto, você não perde nenhum lance. Pois é, só que a indicação do Fiuk, né? O Projota, Pro Paredão, não deixou o Projota nem um pouco feliz. Ele reclamou bastante sobre isso no dia da indicação e nos dias seguintes também. Acontece que o Projota disse que não vai deixar o Fiuk em paz, mesmo se sair do programa. O Projota e o Caio estavam conversando na área externa da casa e aí ele voltou a falar sobre o voto que recebeu do Fiuk. Eu disse, eu te tirei de um paredão, você me colocou num paredão. Se eu sair por aquela porta ali, meu sangue está nas suas mãos. Vai ter que conviver com isso. Eu podia escapar desse paredão. Além do voto, tinha o bate-volta. Ele não me deu o direito do bate-volta. E aí ele falou que se arrependeu. Mas ele vai se arrepender muito mais se eu ficar. Se eu sair, ele vai se arrepender. Mas se eu ficar, ele vai se arrepender em dobro. Que no próximo, ele tá, né? Falou o Caio. Aí o Projota disse que sim com a cabeça. Eu estou num nível que eu tiro ele daqui de dentro ou lá de fora. Eu estou nesse nível com esse cara. Eu vou ser o líder da campanha fora Fiuk. Achei mau caráter. A gente nunca teve nenhum problema. Mesmo quando eu podia salvar o Arthur do paredão, eu não votei nele. Na semana passada, no paredão falso, se eu, Arthur, Pocah e Carla votássemos no Fiuk, o Arthur não tinha ido. Porque ia empatar. E quem era o líder? O Rodolfo. E ele salvava o Arthur. Aí o Caio ainda disse. Toda hora, não precisa nem falar. Pois muito que bem. Quem acompanha, eu já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, acompanha o BBB21 praticamente em tempo real. Eu contei por aqui que hoje, bem cedinho, logo de manhã, a Carla e o Arthur se estranharam feio. E acabaram meio que se desentendendo. De madrugada, eles se desentenderam também. E eu contei por aqui. Você confere os vídeos aqui nos cards de informação. Pois é, agora há pouco, ela estava conversando com o João na área externa da casa. E ela estava desabafando com ele sobre o tratamento que recebeu do Arthur quando acordou hoje de manhã. E ela ainda lembrou das coisas que viu no quarto secreto. E viu comentar sobre o Gil e a Sarah que ela tinha chamado ele de oportunista. Eu vi Gil e Sarah metendo malho em mim na televisão. Aí eu fiquei meio assim. Depois eu fui perguntar pra ele no papo que a gente estava tendo. E ele falou assim, quando a gente saiu do quarto, toda vez você faz assim. Sentamos nos sofás e eu disse, eu não estou entendendo. Eu não te tirei, eu quero te lembrar uma coisa. É falso. E ele, mas eu estou jogando. Você acha que eu estou ali fazendo o quê? Eu estou vendo que ele está muito estressado e só querendo jogar. Coisas bobas, não estão sendo deixados de lado. Tipo, carinho, ir atrás, disse a Carla. Não conversa, nenhuma brincadeira, disse o João. E ela, exatamente isso. No coletivo, isso está rolando. Por mais que ele está se sentindo mais solto, você consegue acolher ele mais. Só que eu estou com certa dificuldade. E pra mim, hoje, foi essa confirmação. Aí o João ainda disse, é, na frente de todo mundo. E ela, parece que eu estou mendigando. Aí ele olhou pra mim. Eu acordei, fizemos o raio-x. Voltei a dormir. E ele entra no quarto e eu acordei no susto. E falei assim, eu fiz o raio-x? Eu não lembrava. Aí ele entra daquele jeito, entra mudo, sai calado. Aí, no que ele estava saindo, eu falei, nossa, Arthur, bom dia pra você também. E ele, tá todo mundo dormindo. Mas custa. É o mínimo. Aí o João quis saber. Mas ele fez isso na frente das pessoas. E ela, não, não tem critério. Ele tá estressadinho. A gente, quando está estressado, a gente acaba dando umas patadas em quem a gente está mais próximo. Tipo, eu e minha mãe, normal, a gente se entende. Mas aqui, eu não sou saco de pancada e eu não estou aguentando. A internet ficou feliz com esse papo dela com o João. E acham que ela tá finalmente acordando pra esse relacionamento. E que deve cair fora. Que babado, né? E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Ontem, eu já contei, fez cinco anos, rolou o sorteio babado de cinco camisetas. Pega pipoca, porque tá babado. Eu já fiz o sorteio e amanhã eu volto pra te contar os vencedores. Será que foi você? Fica ligado aqui no canal que eu volto pra te contar, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.